Amigos, né, gente? Amigo é nessas horas que a gente vê. Oi, gente, eu sou a Angel. Eu sou a Gabi. E você está no Locamente K-Pop. Bom, mais uma colaboração aqui com a Gabriele. E hoje o foco vai ser ela, porque hoje é o dia dela responder a tag EuFandom. Então eu vou fazer as perguntas para ela e ela vai responder. Antes de mais nada, não deixe de ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal, deixar seu like para poder acompanhar as atualizações. Vem com a gente para o vídeo, então. Então, como é que vai funcionar? A Angel vai fazer as perguntas para mim e eu vou responder. E é esse... Que maravilhoso. O tema de hoje é a Shinee. É um dos fandoms dela. Não fala ainda o nível de fandom, mas é um dos fandoms dela. E vocês já conhecem essa tag, aquela tag que foi desenvolvida no blog Locamente K-Pop, que foi transferida aqui para o canal, que eu já respondi algumas, inclusive. Eu sempre deixo, sempre nesses vídeos, eu deixo a playlist aqui embaixo. Então, todo mundo aqui nesse canal tem que passar, tipo, um teste de aprovação para esse canal. Ou só por essa tag. Ela é a nossa voz aqui no canal. É. Então eu vou ler as perguntas e ela vai responder para vocês. Vamos lá, então. Quando e como você conheceu a Shinee? Bom, eu conheci a Shinee em 2012. E foi através de um programa na Play TV que tinha, que se chamava Ponto Pop. Ainda não tinha o Ponto K-Pop e foi quando eles começaram a trazer o K-Pop, o J-Pop. E aí, certo dia, eu estava lá assistindo e começou um certo MV de um certo grupo. E eu disse, quem é esse grupo? E eu descobri que era a Shinee e comecei a procurar mais sobre eles. O Shinee foi o seu primeiro contato com o K-Pop? Não, não foi o Shinee. O meu primeiro contato, assim, tem uma história meio engraçada. O meu primeiro contato, conscientemente, que era K-Pop, foi com Psy, Gangnam Style. Mas o meu contato inconsciente foi lá em 2007. Foi com um MV de um grupo chamado Kiss, que ele se chama Because I'm a Girl. Em coreano, é Nan Yojaini Ka. Foi isso. Parabéns pelo coreano, que eu não falo nada. O Shinee, como já foi respondido, não foi o seu primeiro contato, mas qual foi o primeiro MV deles que você assistiu? Foi Everbody. E foi, como eu disse, foi na Play TV. Você lembra da sua reação? Então, eu achei estranho no começo, eu fiquei estranho, aumento de maquiagem. Mas aí depois, eu vi, repito no YouTube, né, e eu... Veja bem. Veja bem, até que não é tão ruim, eu gostei. Tá aí uma coisa que todo mundo sempre fala muito, mas eu não tive problema. O quê? Com a questão dos homens de maquiagem, porque eu já vi alguma coisa de J-Pop na época, né? Então... Sim, eu vi a J-Pop, mas bem pouco, bem pouco mesmo. Há quanto tempo você está no Fancon Shell? Nossa! Acho que faz uns 3, 4 anos, por aí. Eu sou péssima com data. Seu bias, no caso, qual foi o primeiro membro a chamar a sua atenção? Ele foi o seu primeiro bias do grupo? Ou não foi outro? Então, o primeiro que me chamou a atenção foi o T-Min. Né? Foi o T-Min. Mas ele não é o meu bias do grupo, meu bias do grupo é o Minho. O seu ultimate bias do K-Pop e todo, ele está dentro do Shiny? Sim. Com certeza. Shiny é o seu grupo ultimate? É. Pessoa de bom gosto, né, gente? Olha, Super Junior, Shiny, pessoas de bom gosto. É, vocês se consideram only Shia WoW ou é multi-fender? Não, eu sou multi-fender. Eu acho que tem muito grupo bom pra gente ficar só em um. Ah, concordo. Pode ser. Isso é dica. Você poderia mencionar 3 MVs que você mais gosta dentro do Shiny? Com certeza. Então, eu vou fazer de um top 3, assim, primeiro, segundo e terceiro. O primeiro é o Bill, que eu amo, eu amo esse MV, eu amo a música. O segundo é Sherlock. E o terceiro é Everybody, que eu gosto muito de fazer. E 5 músicas, não precisa necessariamente, pode ou não ser single? 5 músicas no geral do Shiny. A Countless, que é a última que saiu dele juntos. Bill, deixa eu ver, tem muita música boa. Ah, Everybody. Eu gosto de Everybody, eu gosto muito de Everybody. A Lucifer, eu gosto também. Eu gosto. E Press Your Number do Tamin, eu gosto também, tá cara. Você sabe dançar alguma coreografia do grupo? Não Olha, admiro quem sabe Eu também Uma vez eu tentei pegar Lúcifer, mas eu desisti no primeiro estrope É, assim é compreensível Qual é a sua coreografia favorita do grupo? Lúcifer É porque é uma coreografia muito elaborada E eu gosto de coreografia elaborada Você já chegou a ter algum momento de interação com o grupo Ou com algum dos integrantes Não Triste É, você possui produtos do Shiny e já deu pra ver que sim, né gente? E eu tenho um card na minha carteira que a Angel me deu Deu não Você separou pra mim Eu compreendo isso como dado É, tem algum chip dentro do grupo? Não, eu não tenho chip no K-pop Eu também não sou de shippar não, mas é aquele negócio Eu não sou de shippar, mas os chips que existem Eu sou assim Vocês viram lá na minha reação do Super M E o nível que eu sou com o DKI, né? Então, enfim Oi gente, eu só queria deixar claro que eu não desisti de publicar o react do Super M Eu acredito que muita gente deve ter ficado aí confusa Porque são três fandoms meus E o Super M por si só acabou virando um fandom, né? E não foi por falta de tentativa Eu tentei várias vezes no dia que eu ia postar Tanto que uma vez chegou a aparecer a notificação pras pessoas Só que bloqueava o vídeo na sequência E eu fiquei assim muito indignada Porque eu vi muito canal que conseguiu fazer de boa E eu não consegui, eu fiquei com medo de dar problema pro canal, né? É, mas eu não desisti Inclusive não tem só o meu Tem o react da Gabi também Com eles E eu quero ver se eu consigo postar Então se eu postar eu não vou nem colocar no próximo vídeo Pra vocês Porque eu também Eu mesma não sei se eu vou conseguir postar, né? Então vai ser bem no susto Se ir, ele vai aparecer pra vocês Como um vídeo bônus Então é só pra vocês realmente não assustarem E ficarem já avisados, tá? Se não aparecer É porque eu não consegui postar mesmo Album possui? Tem algum favorito? Eu não possuo algo Mas por incrível que pareça O meu álbum preferido É o último que saiu Desde a comemoração de 10 anos Apesar de ser um pouquinho triste Mas eu acho que foi um dos melhores álbuns Sim, realmente Pelo menos se você pegar Só pelos clipes já dá pra ter uma noção Gente, eu falo clipe É a força do álbum Só pelos clipes já dá pra ter uma noção ali Do nível que é aquele álbum Sim No caso O Shiny não possui uma subunit Mas assim, entre os trabalhos solos dos membros O favorito? É Temin É porque assim O Temin ele é o que tem mais trabalho solo Tipo O Minô ele lançou um single Antes de entrar pro exército Foi a mesma coisa com o que o Neo O John Rhian também O que ele ainda lançou mais de um Foi, foi mais de um O John Rhian também Ele tem álbum solo Mas o Temin ele tá mais tempo Então eu acho que foi o que eu mais Me apeguei Sem contar que nós puxa o saco mesmo Puxa o saco do Temin Não tem problema Temin é o nosso Nosso Golden McNeil Sim Tem Fê Andor que vai brigar comigo Por eu me apropriar do termo Mas vou falar Mas ele é gente Ele até botou muito novinho Sim E é isso gente Ela respondeu então hoje A tag ofenda No caso É o shell dela Espero que vocês tenham gostado do vídeo E que sigam sempre aqui no canal com a gente Até a próxima A minha mãe lá atrás gente E que sigam sempre aqui no canal com a gente E que sigam sempre aqui no canal com a gente E que sigam sempre aqui no canal com a gente E que sigam sempre aqui no canal com a gente E que sigam sempre aqui no canal com a gente E que sigam sempre aqui no canal com a gente E que sigam sempre aqui no canal com a gente E que sigam sempre aqui no canal com a gente Obrigado.